Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu vou mostrar a produção dessa encomenda maravilhosa que eu recebi, desses quatro tapetinhos, tá? Todos iguaizinhos, da mesma cor, mesmo tamanho, e, gente, eu estou apaixonada nessa cor, olha. É o azul royal, mas olha que lindo, gente, tá? Espetacular, de maravilhoso, né? Tá perfeita essa cor. Eu vou abrir as peças, tá? E vou medir aqui, pra gente conferir quanto que tá medindo, tá bom? Então, eu vou medir aqui, tá? 67 de comprimento Por 43 de largura, tá bom? Pessoal, eles ficaram com a mesma medida, tá? A única coisa que mudou um pouquinho foi o peso, mas é por conta da variação aí, da tensão de pontos, né? Mas eu vou pesar um aqui, pra vocês verem. Já tarei a balancinha. Olha aí, 304, tá? Mas teve tapete, gente, que chegou a medir 320 gramas, tá? Com a mesma quantidade de carreiras, mesma quantidade de pontos. É a variação da tensão mesmo, né? E olha a diferença que dá. E o total do peso, gente, foi por volta aí de 1,260 gramas. Igual da outra vez que eu já tinha pesado, né? Olha lá. Um quilo, 255 gramas, tá bom? De material. Então, eu usei um cone fechado, tá? De um quilo e mais uma sobrinha que eu tinha aí do mesmo lote. Ainda bem que eu tinha, né? Porque senão não ia dar. E mesmo assim, eu precisei diminuir uma carreira, tá? Aqui onde eu costumo fazer com 10 carreirinhas, gente. Onde eu costumo fazer 10 carreiras, eu precisei fazer nove carreirinhas de bloquinhos fechados. A carreirinha fechada, né? Pra fazer o bico. Tá? E mesmo diminuindo aí, foi a continha. E sobrou somente isso aqui, ó. De material. Tá? Então, o material que eu tinha aqui foi a conta mesmo. Se eu tivesse feito com 10 carreiras, com certeza não ia dar. Então, essa foi a minha produção nesses últimos dias. Já tá tudo prontinho, arrematado. Preparado já pra ser entregue pra cliente, tá bom? E bora trabalhar mais, né, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa produção, dessa cor maravilhosa que eu tô apaixonada. E é isso. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.